Começando mais um fingerboard vlog aqui pra vocês Pra quem não sabe como que esse quadro funciona É um vlog que eu misturo fingerboard com algumas outras coisas Alguns assuntos que não tem a ver com fingerboard Inclusive agora eu vou estar falando um pouco sobre o meu set Não de fingerboard, mas o set que eu uso pra editar os vídeos, pra gravar E a mesa né, no caso também não a parte de fingerboard Mas a mesa na parte de gravação e edição Quem assistiu os outros fingerboard vlog já deve ter visto que tá diferente Porque antes tinha uma luz aqui em cima e tinha tipo um armário que ficava ali no fundo E ele tinha algumas gavetas e tal, algumas divisões Porém eu tirei ele, como dá pra ver agora, a câmera tá presa ali direto na mesa Tem ali um microfone, computador, teclado Uma caixa de som aqui que eu uso né, uma caixa de som bluetooth Que eu uso pra escutar algumas músicas de vez em quando E o que eu vou estar fazendo agora, como a gente tirou aquela luz que tinha junto daquele armário Eu comprei essa luz aqui, essa daqui Que eu não sei a marca dela É uma luz da China, comprei na Amazon aqui do Japão E parece ser boa Ela é LED né, na verdade Então tem algumas regulagens e tal Eu acho que vai ser melhor do que a outra E vai ser isso que eu vou estar fazendo agora Eu vou estar instalando essa luz bem ali no meio E vamos ver como que vai ficar E amanhã vai ter chegando mais alguns acessórios Que vai mudar completamente isso aqui, o computador né, no caso notebook E o monitor também, que eu tenho um monitor E eu vou estar gravando tudo aqui pra vocês Que o pessoal aí gosta Então eu resolvi estar mexendo nisso Então por isso, eu vou estar mudando aqui um pouco a mesa Mais pra frente eu pretendo né, trocar a mesa, as coisas assim Mas por enquanto, eu vou estar instalando essa luz E hoje eu gravei aqui um vídeo Um unboxing, que foi inclusive disso aqui O unboxing provavelmente já vai estar aí no canal Que é um fingerboard da Hot Wheels Pra quem não viu, só dá uma assistida E hoje como eu estava sem luz Como dá pra ver aqui ó E essa luz que eu tenho aqui no quarto Não é muito legal Então eu tive que improvisar com essa daqui Mas não ficou tão claro assim Mas isso aí foi só até hoje só Os próximos vídeos, a gente já vai estar usando essa luz aqui Mas está aqui ó, o fingerboard Vou estar gravando aí vários vídeos com ele aqui pra vocês Ih, acabou de cair E aqui nesse canto a gente tem essa tomada Que no caso ela ficava ali no meio Da mesa Só que como eu tirei aquele armário ali em cima né Eu tirei essa tomada aqui Daí eu vou estar colocando depois Tá, tem tomada aqui do lado e tal Bem simples mesmo Ela ficava ali ó Então agora vamos estar colocando a luz ali Vamos ver como que vai ficar E eu vou fazer só um corte aqui pra vocês Pra mim vai dar um pouco de trabalho Mas é isso Bora pôr E vamos ver o resultado Tá, então ó Acabei de instalar aqui Ela é bem mais alta do que a outra Gostei do resultado E o bom também É que isso aqui ó Dá pra mexer No caso se eu quiser puxar ele mais pra frente Aí ó Ele vira aqui pra frente Daí o ângulo vai ficar mais certinho Aqui embaixo da câmera né E o que eu tinha falado pra vocês Sobre a temperatura ó Dá pra ver que vai ficando mais amarelo Bem amarelo Agora ficou branco Mais azul né no caso E aqui Tá mais branco né Desse outro lado aqui também mexe Mas Eu vou estar deixando Reto mesmo Que eu acho que Assim fica melhor Tá, então Nova luz aqui instalada na mesa Aí galera Hoje já é outro dia já Gravando aqui uma live Mandando algumas manobras E respondendo ali Os inscritos No caso eu tô fazendo um outro canal aqui ó Canal Fernanda FB E é isso Já finalizei a live aqui Tem aqui do lado as coisas que eu usei na live Alguns fingerboards que eu mandei manobras E mostrei também o set da Hot Wheels né O fingerboard da Hot Wheels Tá postando ali E eu acho que eu vou começar a fazer um pouco mais de live agora Talvez eu vou estar voltando com aquele outro canal Fernanda FB Mas lá eu vou estar postando só vídeo de manobra No caso tipo Videopart Acabou de chegar aqui O braço pra eu estar colocando É o notebook E o monitor Por enquanto eu ainda não tenho monitor Pra ligar o notebook O monitor que eu tenho é pra ligar a câmera No caso Eu comprei pra ligar a câmera Dá pra ligar também o notebook Mas Não é a ideia A ideia é pra ligar a câmera mesmo Então vamos tá abrindo aqui Vamos tentar colocar ali no canto Vamos ver se vai dar certo Depois tentar pôr o monitor Que esse aqui é dois em um Dá pra colocar tanto o notebook Quanto o monitor No mesmo Então Vamos pegar aqui a faquinha de sempre Vamos tá abrindo agora Acabou de chegar aqui Chegou na verdade Na hora que eu tava fazendo a live Inclusive Eu mostrei lá na live Bom Vamos ver aqui Logo aqui de cara Já tem o manual E aqui dá pra vocês Entenderem mais ou menos Como que é Esse aqui Prende ali na mesa Ali embaixo Aí aqui sai um cano Pra cima E de um lado Você coloca o notebook E do outro lado Você coloca o monitor Aqui seria a base Pra pôr o notebook Tá aí Pelo que eu tinha pesquisado Aguenta até 17 polegadas E 8 kg O notebook é até 17 polegadas Esse aqui seria A base dele O principal Que vai ali Mais ou menos assim Arrindo o que mais Que tem aqui embaixo Aí eu vou tirar as coisas Aqui de dentro Aí quando estiver Mais ou menos pronto Eu volto aí pra vocês Até porque eu acho que Não seria tão interessante Para vocês ficarem vendo isso E porque também tá muito difícil De fazer isso com uma mão só Então daqui a pouco Eu volto Finalmente terminei aqui Deu um pouco de trabalho Demorou bastante também Pra arrumar a posição ali certinho Centralizar aqui Com a luz aqui Mas vai ser basicamente Assim que vai ficar Tá aí Isso aqui é um monitor Em alguns vlogs anteriores Eu mostrei esse monitor E aqui nesse suporte Aqui de prender o notebook Tem um outro Que vem aqui pro lado E dá pra colocar o monitor Porém eu não vou tá colocando ainda Porque eu vou tá decidindo Ainda mais pra frente A posição da mesa Se eu vou deixar aqui ou não E eu também pretendo Comprar outra mesa E comprar mais alguns acessórios Mas isso aí vai ser mais pra frente Por enquanto vai ficar assim E outra coisa que eu vou tá comprando Também vai ser um suporte Pra pôr o microfone Daí ele vai prender ali na mesa E ele vai ficar com o braço Aqui pra cima e tal E vai ser articulado Vai ser muito mais fácil também Pra quando eu for usar o microfone Tá aí a câmera que eu gravo os vídeos Vai ficar aqui Tem ali a caixinha de som Meu fone Teclado aqui embaixo E aqui ó Eu coloquei O adaptador Pra tá usando cartão No caso Esse notebook Que ele não tem entrada de cartão E você precisa de um adaptador Então eu comprei aqui Aí ele vai ficar preso aí embaixo Deu pra dar essa improvisada Aí quando eu for usar É só pegar o cabo E conectar ali do lado Ali tá minha GoPro E ali embaixo E ali embaixo Tá tomada Que ontem tava no chão Coloquei ela de volta ali ó Já liguei ali a fonte do computador Ali do outro lado Pra carregar essa câmera E é basicamente isso E agora Vai ficar muito mais fácil Pra gente tá gravando os vídeos E editar Muito mais prático né Porque antes eu tinha que pegar toda hora O notebook ali atrás Ligar Posicionar as câmeras também Dava muito mais trabalho E agora não Tá bem mais fácil E eu vou tá fazendo live também E isso aqui também vai me ajudar Porque o notebook vai ficar na minha frente Eu vou conseguir ver O que tá passando na live Os comentários Então vai facilitar em tudo Pra gravar os vídeos Mas é basicamente isso A única coisa que eu mudei aqui ó Foi a mesa E por enquanto vai ser assim Mais pra frente Eu vou tá comprando outra mesa né Como eu disse pra vocês Mas é isso Agora vamos tá gravando mais Algumas manobras de fingerboard Editar alguns vídeos Finalizar também alguns vídeos E eu vou tá gravando tudo pra vocês No fingerboard vlog Então vai acompanhando Já se passou um tempo já Desde a continuação aqui do vlog Desde que eu montei aqui O set aqui na mesa e tal E eu acabei vendendo Esse truck aqui Esse aqui é um BRT de 32mm Eu gravei pra vocês O unboxing recentemente No caso Esse truck aqui Ele veio completo né Em um set completo Daí como eu não ia usar Eu resolvi tá vendendo Então tá aqui Vendi esse truck aqui E eu vendi junto com o Dynamic Que tá aqui dentro Que são esses trucks aqui ó Esse aqui ele tava em um shape da Mac15 Que eu montei faz muito tempo Eu acho que eu devo ter usado Em umas duas, três vezes Pra gravar os vídeos Depois eu nunca mais usei Então eu resolvi vender também Porque não tem necessidade De eu ficar com ele guardado Porque eu não vou tá usando Então Eu vendi o BRT E esse truck aqui da Dynamic E eu vou tá embalando eles agora Pra depois enviar ali Na loja de conveniência E eu não vou filmar dessa vez Porque eu acho que vocês Já estão cansados de ver isso Já filmei algumas vezes aí pra vocês Nos outros Fingerboard Vlog Mas Só pra atualizar vocês né Porque muitas pessoas Às vezes ficam em dúvida Perguntando o que aconteceu Com tal peça Quando um set não aparece muito Aqui no canal Por isso que eu tô mostrando aqui Então o Dynamic E o BRT Vai embora Então não vai mais aparecer aqui no canal Mas é isso Pegar aqui os parafusos Embalar E depois ir lá enviar Enquanto isso também Vou mandar aqui mais algumas manobras Usando aqui o banquinho Vamos ver o que vai render Já embalei aqui Com envelope mesmo Plástico boa ali dentro Depois eu vou ali na loja de conveniência Enviar Mas dessa vez como eu disse Eu não vou tá filmando pra vocês Então vamos tá mandando aqui agora Mais algumas manobras Vamos ver o que vai tá rendendo Mandar aqui ó Um 3.6 Flip Nose Grind Vamos ver se vai Aí Fate Flip Switch 5V Ficou bem legal esse inclusive Manda aqui agora Um Fate Flip Nose Grind Eu acho que é isso Aí Ficou bonito também E esse aqui é meu fingerboard De usar na rua Só que recentemente Ele acabou caindo na água Eu não postei o vídeo pra vocês Mas ele caiu na água Porque eu tava mandando manobra Numa ponte Embaixo tinha um rio Daí ele caiu dentro do rio Mas eu já limpei ele Já desmontei Sequei o shape também Então ele ficou bom Troquei a tape Em breve Eu vou tá postando o vídeo aí no canal Então fiquem ligados Mas é isso Já vou tá finalizando aqui Daqui a pouco eu vou ter que ir lá enviar Nesse tempo também Acabou chegando duas encomendas aqui pra mim Uma tem a ver com o fingerboard E outra não Mas eu vou tá fazendo o unboxing Da outra ali de baixo Em breve também E vou tá postando aí pra vocês Espero ter gostado do vídeo de hoje Lembrando mais uma vez Deixe a sua opinião nos comentários O que vocês acham desse fingerboard vlog Que fingerboard vlog É um vlog mesmo Com fingerboard E sem fingerboard No caso hoje Foi mais arrumando essas coisas aqui Que querendo ou não Tem uma ligação com fingerboard Porque é aqui que eu edito os vídeos e tal Aqui que eu gravo também Inclusive a câmera daqui É a que eu tô usando pra gravar agora Mas é isso Comenta aí Que mais pra frente Eu gravo mais fingerboard vlog Inclusive Eu já gravei mais um Eu vou tá postando também Mas é isso Espero ter gostado Não esqueça de deixar o like Seu comentário Falou E até o próximo vídeo E a última manobra Que tem que ter aqui Como sempre Vamos tá mandando aqui Um nollie flip Até o slide Vamos ver se vai Tá então Falou E até o próximo Tchau